Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. Nós precisamos cuidar da nossa fé, porque sem fé nós não chegamos a Deus e sem a fé nós não agradamos a Deus. Na verdade, sem a fé nós não temos comunhão, relação com o nosso Deus. É pela fé que nós chegamos a Ele, é pela fé que nós nos mantemos de pé, é pela fé que o nosso espírito vive a relação com Deus. Então, precisamos cuidar da fé, precisamos cultivar a fé, precisamos alimentar a fé, mas é importante lembrar que uma fé sem vida é uma fé que não é perene. Ela não tem frutos, ela não tem persistência, ela não tem consistência. E a alma da fé é as obras que essa mesma fé está manifestando na vida. Por isso, não viva uma fé aérea, não viva uma fé apenas sentimental, relacional com Deus, de modo que essa fé não produza frutos. Primeiro na nossa própria vida, frutos de conversão, de mudança de mentalidade, frutos onde a gente vai cada vez mais interiormente crescendo, lidando com a nossa têmpera, lidando com o nosso jeito de ser, mas a fé que produza frutos, obras na vida do outro. Porque não adianta passar o dia inteiro rezando, na presença do Senhor, se nós não vamos para a presença do irmão e, sobretudo, cuidar do irmão, acolher o irmão. Porque muitas vezes nós somos muito dóceos com Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus, tu és minha vida, mas somos grossos uns com os outros. Não acolhemos, não cuidamos da pessoa do outro. Porque é muito mais simples e muito mais dócil para o coração beijar Jesus no sacrário. Agora, a fé verdadeira em nós nos leva a cuidar de Jesus no sacrário, mas de Jesus que sofre nas ruas. Jesus que vem ao nosso encontro, incômodo, porque está sofrendo, porque está doente, porque está necessitado. Então, eu preciso ir ao sacrário. Eu preciso ir comungar. Mas quem comunga de Jesus lá, na igreja, na eucaristia, na palavra, precisa comungar de Jesus na vida dos irmãos. Os irmãos que estão ao nosso lado, os irmãos que convivem conosco, mas os irmãos que estão sofrendo. Os irmãos que passam necessidades. Eles são para nós, Jesus. É na fé que nós produzimos obras. Obras de misericórdias corporais, obras de misericórdias espirituais, da bom conselho, da ajuda. Mas nós cuidamos dos necessitados, dos sofridos, do Cristo que está padecendo na pessoa do irmão. Não, vivamos uma fé hipócrita. Vivamos uma fé que seja viva e eficaz. Uma fé que produza frutos, uma fé que tenha obras e obras verdadeiras. Não adianta simplesmente admirar a amada Teresa de Calcutá ou Santa Dulce dos pobres. Todos nós podemos estender nossas mãos pela fé que temos em Deus para cuidar dos nossos irmãos. Deus abençoe você.